Olá, primeiro ano! Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, hoje nós vamos falar de situação-problema. Matemática, hein? Olha que legal! Então, nós resolvemos várias situações, problemas no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, não é mesmo? Chetaminos vai dar um exemplo aqui pra vocês, que vocês vão conseguir lembrar aí na cabecinha de vocês como nós resolvemos várias situações e às vezes a gente nem percebe. Olha só, vamos supor que a gente está lá na quadra da escola brincando de cabo de guerra e a tia Tamir divide uma equipe com cinco participantes. Então, vai ser cinco participantes de um lado do cabo de guerra e cinco do outro lado. Mas aí, agora eu quero saber quantos alunos eu tenho no total brincando de cabo de guerra. Então, se eu tenho cinco de um lado e cinco do outro lado, eu preciso fazer o quê? Juntar, contar quantos alunos eu tenho no total. Então, eu preciso resolver essa situação-problema. Olha que legal! Tá vendo? Então, às vezes a gente resolve, participa, se envolve em algumas situações-problemas que a gente nem se dá conta que é. Então, hoje, a tia Tamir separou aqui pra gente poder resolver, ó, no nosso quadro, algumas situações-problemas. Então, a tia Tamir vai ler a primeira pra gente poder resolver juntos, combinado? Então, vamos lá. Lá na letra A. Franjinha fez cinco bolhas de sabão, grandes e oito pequenas. Quantas bolhas ele fez no total? Então, Franjinha, um menino muito esperto, está na casa dele nesse período de quarentena, sem poder sair, resolveu brincar de bolhas de sabão. E ele fez cinco grandes e oito pequenas. Mas, agora, queremos saber quantas bolhas de sabão ele fez no total. Então, como que podemos fazer? Tem diversas maneiras de a gente chegar nesse resultado. Um deles é, podemos pegar e montar no nosso quadro. Tia Tamir vai montar aqui no quadro dela. Mas, quando for a vez de vocês resolverem, vocês podem montar no caderno de vocês. Então, cinco mais oito. Ó, como que ficou. Cinco mais oito. Tá bom? Que aí nós podemos colocar o resultado do cálculo aqui embaixo. Podemos, também, pegar alguns materiais concretos. Lembram da aula que a Tia Tamir explicou sobre os materiais concretos? Lápis de cor, borracha, apontador, chinelo, panela, né? Coisas que não vai quebrar, que não vai machucar a criança. Pincel. Nós podemos pegar cinco coisas, cinco materiais concretos, e depois pegar mais oito. Depois que eu peguei esses materiais, o que que eu devo fazer, pessoal, pra achar o resultado? Vou juntá-los. Vou, né, agrupá-los. Pra poder encontrar o resultado. Então, eu tenho cinco coisas, mais oito coisas. Juntei, vou contar e vou achar os resultados. Tá bom? Outra dica que a gente pode resolver contando nos nossos dedos. Cinco coisas, depois eu conto mais oito coisas. Tá bom? Também, pessoal, podemos fazer pelo modo de desenhos. Podemos desenhar as cinco bolhas grandes e as oito pequenas. Depois que eu desenhei as cinco grandes e as oito pequenas, eu vou contar pra ver quantas bolhas eu desenhei. Então, a gente consegue representar em conta pra achar o resultado, contar com materiais concretos, contar com os nossos dedos, e através de desenhos. Tá bom? Então, a atividade de hoje é... Tia Tamir separou aqui duas situações problemas. Duas, ó. Letra A e letra B. O que vocês terão que fazer? Vocês terão que pegar o caderno de vocês, que já está em casa, colocar a data do dia que vocês irão realizar a atividade, e escrever essas situações problemas. Tia Tamir, na hora de fazer aqui no quadro dela, ó, eu deixei um espaço. Tá vendo? Da letra A para a letra B. Porque nesse espaço eu consigo armar a minha conta pra poder resolver e colocar o resultado. Então, quando vocês forem fazer no caderno de vocês, vamos lembrar de deixar o espaço pra poder resolver a conta. Combinado? Então, qual é a atividade? Nós vamos escrever no nosso caderno, com muito capricho, não é mesmo? Que vocês arrasam a situação problema, e depois nós vamos ter que resolver os cálculos da situação problema, tá bom? Hoje, tia Tamir está mandando apenas duas situações problemas. Então, na hora de realizar a atividade, pessoal, vamos lembrar do capricho, da calma, que a gente não precisa se apavorar. Todos conseguem, é no tempo do aluno, é no tempo da criança, tá bom? Então, ó, um grande beijos, muita saudade de vocês, e não vamos deixar de fazer atividade. Vamos fazer, vamos fazer com capricho, vamos fazer com amor, com carinho, que logo, logo, quando tudo isso passar, nós vamos nos encontrar. Tia Tamiris vai corrigir, com muito amor, tá bom? Tirar as dúvidas de vocês, que eu acredito, né, que querendo ou não, aparece. Tá bom, pessoal? Então, tia Tamiris vai mostrar novamente. Ah, outra coisa. Tia, como que eu vou copiar? Tia Tamiris está mostrando no vídeo, vocês irão pausar o vídeo pra poder copiar no caderno, tá bom? Combinado? Ó. Tia Tamiris colocar bem de pertinho, pra ficar mais fácil para vocês copiar. Pode pausar o vídeo e copiar, tá bom? Lembrando que é no caderno, tá bom, pessoal? Vocês podem fazer no caderno de tarefa de casa, não tem problema, tá? Coloquem a data, o nome da nossa escola, o nome e sobrenome da criança, e ó, e bastante capricho na hora de copiar essa atividade. Lembrando que é só pausar o vídeo pra conseguir copiar, tá bom? Um grande beijos. Estou com muitas saudades e vamos lembrar das nossas situações, problemas no nosso dia a dia, tá bom?